Três décadas depois do surgimento da epidemia de AIDS, o que é possível comemorar no enfrentamento da doença e o que ainda nos tira o sono? O panorama do HIV e da AIDS no Brasil é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, no campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A resposta brasileira contra a epidemia de AIDS é reconhecida internacionalmente. Grandes avanços foram conseguidos nas últimas décadas em relação ao tratamento, à prevenção, à pesquisa. Hoje em dia, a gente pode comemorar tudo isso? Renato, não temos muito o que comemorar. Nós vivemos, na realidade, um desmonte do programa de AIDS nos últimos dez anos. Falar de AIDS hoje, não falar sobre os 360 mil novos casos nos últimos dois anos, entre 2002 e 2011, não falar sobre os 120 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por conta da AIDS nos últimos dez anos também, de 2002 a 2011. Não falar sobre os 160 milhões de reais parados nas contas dos governos estaduais desse país, que são o dinheiro da AIDS, do programa de AIDS, para enfrentamento da AIDS. Não falar nos 24 milhões de reais parados hoje na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, dinheiro para a AIDS. Não falar nos 50% de óbito hoje das pessoas que têm AIDS e entram nas emergências no Rio de Janeiro, dos hospitais. Esse é um percentual de 50% de mortalidade. Você imagina que para cada dez pessoas hoje que entram em um hospital com AIDS no Rio de Janeiro, cinco saem mortas. Então, falar sobre a AIDS é falar sobre tudo isso. O diagnóstico no Brasil é um diagnóstico tardio. As pessoas se descobrem ser opositivas porque ficam doentes, precisam de ser internadas, precisam de cuidados médicos específicos e não temos. Isso se deve basicamente a uma descoberta tardia. Se você tivesse acesso precocemente e o tratamento iniciasse mais cedo, ou o acompanhamento, muitas dessas vidas seriam poupadas. Com certeza. Eu acho que Jorge comentou números que traduzem o deterioro e um sistema único de saúde de má qualidade. Isso é o que temos atualmente dentro do programa também. Você se assusta com tudo isso? Me assustar particularmente por mim não. Eu também fiz um levantamento de números e aqui no estado do Rio, por semana, morrem cinco jovens por AIDS, entre jovens e crianças. Mas quando eu olho para a minha vida pessoal, particular, eu não encontro motivos para me assustar, porque o quanto eu tenho que me cuidar, o quanto eu tenho que tomar remédio, fazer exercício, me alimentar direito, isso com certeza é muito mais fácil se eu não ficar pensando que tem jovens como eu morrendo, que eu posso ficar doente a qualquer momento. Então, eu me assusto mais pelos outros, por quem não sabe que tem esse cenário todo. Mas você soube precocemente que você tinha o vírus? Não sei. Eu descobri que eu tinha HIV em uma campanha, do primeiro de dezembro. Não fiquei doente até hoje. Imagino que eu já tenho o vírus há uns dois anos. Mas, como eu comecei a me cuidar cedo, meus exames estão ótimos e não devo precisar de remédio tão cedo. O Léo fez uma pequena pesquisa com alunos de educação física. Jovens, o que você descobriu? O que me preocupa é que, realmente, as pessoas não estão se precavendo, se prevenindo, para não contrair o vírus. Ainda continuam com aquele conceito de que a doença só atinge quem está do seu lado, o seu vizinho. Eu fiz uma pesquisa com estudantes de educação física. Dos 300 analisados, somente 8% alegaram que sempre usam preservativo nas relações sexuais. Enquanto, a partir da 12, disseram que não utilizam nunca. A maioria de casados ou namorando, ainda confiando no parceiro. O problema é que, na frequência alta de uso preservativo e na frequência baixa, que quase nunca usam, a frequência baixa mostrou um índice elevadíssimo em relação à frequência alta. Mara, já convive com essa questão há 18 anos? Há 18 anos eu vivo com o vírus HIV. Você percebe essa deterioração que foi colocada aqui no início do programa, em relação ao Programa Nacional de DST AIDS, nessas últimas duas décadas? Sim. Com a banalização do HIV, teve a queda do uso do preservativo. Então, muitos jovens hoje não vêem a AIDS como era no início da epidemia, isso proveniente dos efeitos dos remédios, e isso fez com que caísse a queda, caísse realmente o uso do preservativo. E em relação ao tratamento, você percebe que há algum descompasso também? Ou nesse ponto a gente continua sendo um país exemplar? Não, nós temos várias dificuldades, né? Falta de medicamentos, seja os antirretrovirais, seja para as doenças oportunistas. Hoje as pessoas que estão se descobrindo, demora-se até seis meses para ter a primeira consulta, né? Coisa diferente do que foi há 18 anos atrás, quando eu me descobri soropositiva, né? Onde que eu fui encaminhada para o primeiro hospital e lá tive o atendimento. Hoje a gente recebe lá no Grupo Pela Vida pessoas que procuram unidades onde possam conseguir o primeiro atendimento. Então, assim, a dificuldade hoje de você acessar a rede pública de saúde é bem mais difícil do que foi há 18 anos atrás para mim. Jorge, voltando ao que você falou dos números, em relação aos dinheiros que existem e não são utilizados, o que está acontecendo? É, o que está acontecendo, na verdade, é um mistério, né? Porque ninguém diz nada, as desculpas são as mais incríveis possíveis, as mais inacreditáveis possíveis, que não tem como administrar o recurso, como fazer concorrência, como liberar esse dinheiro, problemas burocráticos. Então, é uma questão complicadíssima, porque quem está doente, quem está precisando fazer campanha, fazer intervenção, esse dinheiro, quem está precisando, não está querendo saber de problema burocrático, né? Quem tem HIV tem pressa, né? Então, é muito complicado isso, muito complicado. Eu acho que existe, sim, eu acho que não existe muito mistério. Para mim, não existe vontade política. Simplesmente isso, o dinheiro está aí, os recursos são para HIV AIDS, mas os gestores não utilizam, quem tem que liberar esse dinheiro não libera. E essa contradição de um programa que já foi bastante eficiente, festejado no mundo todo, e agora falta vontade política. Como é que a gente pode lidar com essas duas informações tão contraditórias? São contraditórias. Eu acho que merece, merecemos nos sentar para fazer uma análise mais profunda. Desde o uso da camisinha, ou a chamada queda do uso da camisinha, que eu não acredito, eu acho que as pessoas agora estão falando não quer usar com propriedade, e se estão expondo mais, e essa ditadura da camisinha está saindo já do discurso, até recursos que não estão sendo utilizados, ou mudança de política com relação, por exemplo, ao olhar e o verdadeiro papel das organizações não gubernamentais dentro desse processo conjunto que foi o éxito do programa nacional. Atualmente, departamento. Eu acho que isso é muito importante, que um programa passou para ser um departamento, e que no início não houve um discurso de ser um departamento, não significa que vamos perder. Eu acho que está demonstrando que sair desse conceito de programa e entrar no conceito de departamento, deteriorou muito a relação e os processos dentro da resposta da epidemia de AIDS. E como a gente já viu nesse bloco, é inegável que essa deterioração tenha levado a mudanças no dia a dia das pessoas que têm HIV AIDS, ou até daquelas que ainda nem sabem que têm. Isso no próximo bloco. Vamos sair daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Fiocruz, falando sobre o panorama do HIV AIDS no Brasil. Interessante a gente começar já a diferenciar, né? Ter HIV, ter AIDS são coisas bastante diferentes. Realmente, distintas, né? Você só portadora, você se infectou. Você, com AIDS, você já está desenvolvendo a doença, né? E isso é o diagnóstico tardio. A pessoa já descobre, já desenvolvendo a doença, seja uma doença oportunista. Seja pneumonia, tuberculose, seja qual doença for. O ideal é que você descubra quando você tem o vírus, mas ainda não desenvolver a doença, para que todos os cuidados possam ser tomados, e a gente não chega ao que foi colocado aqui no bloco anterior, que é já condições que podem, inclusive, levar ao óbito da pessoa. É verdade. Você descobrindo com saúde, como foi o meu caso, né? Descobri há 18 anos atrás, onde eu estava sadia, tinha acabado de me infectar. Tinha 3 meses de infecção. Então, o tratamento realmente é diferente, né? A resposta imunológica da pessoa é diferente aos antirretrovirais. As pessoas com quem você convive e conversa, você acha que elas têm essa predisposição, falando, inclusive, das pessoas mais jovens, de se testar para descobrir? Não. Eu acho que as campanhas de testagem, de maneira geral, elas são bem assustadoras, né? No último programa, eu comentei sobre a ideia do Fique Sabendo, né? Acho que ninguém quer ficar sabendo que tem HIV. E a maneira como isso é colocado, uma coisa do tipo, vamos saber em que ponto você já está. Se você está morrendo agora, se você vai morrer daqui a pouco, ou se você pode continuar transando sem camisinha. Então, acho que a abordagem de testagem é muito tensa. Então, acho que isso faz com que os jovens neguem esse uso da testagem para saber se o estágio de HIV. Essa questão de ficar sabendo na minha pesquisa, a gente também perguntou quantas vezes você já fez o exame e se você já fez. E, para surpresa, até a minha, né? 83% nunca tinham feito. Jovens de 17 a 30 anos. Eu acho que o tema do Fique Sabendo, lá na Bia, tratamos durante muito tempo. Eu acho que é muito importante saber sobre o positivo o mais cedo possível. Mas ficar sabendo por quê e para quê. Eu vou ficar sabendo qual é a troca, qual é a qualidade de vida que eu vou ter se eu não tenho acesso ao serviço. Eu passo a ser, por exemplo, um portador assintomático e com essa sintomatologia sigo sendo tratado. Então, eu simplesmente sou uma pessoa vivendo com HIV AIDS, que foi uma parte das estadísticas epidemiológicas do Brasil. Mas não sou acompanhado. Na maioria das pessoas soropositivas, e isso é importante também, que se descubrem assintomáticas, não acontece nada com elas. Só vai acontecer quando elas adoecem e retornam a um serviço, chegam a uma emergência, muitas vezes sem poder falar que já fizeram o teste. São diagnosticadas com uma infecção como a tuberculose, aí fazem o teste soropositivo. Mas quando você pergunta, já ela sabia, fazia tempo, e estava desacompanhada. Então, ficar sabendo por quê e para quê, isso é importante. É um momento tão importante, ou seja, tão crucial como é o atual. Acompanhamento. Do que a gente está falando? Qual é esse acompanhamento quando uma pessoa recebe o resultado positivo de um teste HIV, que provavelmente vai interferir nesse futuro, no rumo que há na relação dessa pessoa com a doença? Bom, a gente tem duas grandes experiências. Uma no Grupo Pela Vida, onde nós temos a reunião de recepção, que recebe as pessoas recém-diagnosticadas. E eu tenho a minha própria experiência pessoal no meu consultório. fazer o teste, né, do Fique Sabendo. Descobrir-se soropositivo, né, o sujeito, ele precisa ser acolhido de verdade. Ele não pode ser acolhido como é hoje. Quando o sujeito recebe o aviso, ele é recebido no acolhimento de 15 minutos. Não há acolhimento de 15 minutos... É contraditório o acolhimento de 15 minutos. Acolhimento de 15 minutos não rola. Quer dizer, esse sujeito que se descobre soropositivo, ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser explicado o que é, se é soropositivo. Como vai ser o tratamento, o que é o remédio, para que serve. Isso tem que demandar um tempo, né. Então, esse indivíduo, para ele ter um bom prognóstico, ele tem que ter um bom aconselhamento. E isso vai resultar ou não num vínculo dessa pessoa com o sistema de saúde, né? Um vínculo com o sistema de saúde e como ele vai lidar com a questão da soropositividade. É que o que eu venho escutando nos congressos de infectologia é que a importância desse diagnóstico precoce é até para saber quanto de CD4 ele tem no início do tratamento, quanto de vírus, para evitar que os efeitos colaterais do vírus, né, causados pelo vírus, sejam menores. E as pessoas têm tido uma resposta significativa com pessoas que descobrem antes, que conseguem ter um CD4 alto. A gente sempre fala em efeitos colaterais quando a gente está falando do uso de medicamentos. Mas você está falando de efeitos colaterais independente do uso do medicamento. Sim, nos congressos que eu presenciei esse ano, eles têm comentado sobre um envelhecimento precoce causado pelo próprio processo inflamatório do vírus. Não só os efeitos colaterais, das alterações metabólicas causadas pelo remédio. Mesmo que o vírus seja indetectável? Sim, aí depende, aí são o que os estudos estão vendo, depende do quanto que ele tinha de CD4 ou de vírus na época em que ele fez o diagnóstico. Ou seja, depende do estado geral de saúde da pessoa. Exatamente, com certeza. Porque Jorge falou que é necessário ter um acolhimento e um acompanhamento psicológico, mas é necessário também ter um acompanhamento físico. Sim, tem que ter um acompanhamento físico, realizar atividades físicas, não só uma pessoa soropositiva, como uma pessoa soronegativa. Os benefícios para a saúde, nas questões metabólicas, tem que ser acompanhado como uma nutricionista para ter uma alimentação adequada também. E a adesão das pessoas à vida, aos antirretrovirais, a querer viver, isso depende muito de como você foi recepcionado, como você foi apresentado, o diagnóstico a você. Então, hoje já está comprovado isso. E a gente vê várias pessoas nas reuniões que nós coordenamos, pessoas que não querem ter essa adesão por causa da malforma que foi relatado a ela, como está a epidemia. E a angústia depois que a pessoa também sai do consultório, que tem toda essa demazela apresentada, que ela necessita e ela não tem um acesso, isso é uma angústia muito grande para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. No próximo bloco, e o Brasil em geral? Já está preparado para ter essa discussão de uma forma madura? Ou o estigma ainda é forte e por isso também faz com que as pessoas não queiram saber se são ou não portadoras? No próximo bloco, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre AIDS no Brasil, acesse oquinostirossono.tumblr.com e conheça um blog interativo de mobilização social que reúne pesquisadores, militantes, profissionais e instituições pelo aprimoramento da resposta brasileira à AIDS. O Unidiversidade está de volta na Fiocruz, falando sobre o panorama do HIV e AIDS no Brasil. Mara, 18 anos vivendo com HIV, mudou alguma coisa em relação ao estigma, ao preconceito, ao pensamento e às atitudes que as pessoas têm quando descobrem que alguém é soropositivo? Não, o preconceito continuou mesmo, desde o início, só que hoje é mais velado. Em si, eu sofri um preconceito no meu esposo de ser mandado embora somente por falar que convivia com uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. O seu esposo foi mandado embora? Foi mandado embora, depois que nós aparecemos falando que nós estamos numa relação soro-discordante. Hoje até mesmo perdi o casamento, eu acho, por causa disso. Então, assim, o preconceito ainda continua muito grande. Você se arrependeu de ter se exposto? Sim. Você se arrepende de se expor? Não. Eu sei que é bem complicado, porque quando eu apareci a primeira vez, postei o link do programa Salão de Convidados no Facebook, as pessoas ficam meio assustadas, ficam achando que você está se despedindo, ficam achando que você está desesperado, porque as pessoas não sabem o que pensar, não sabem como lidar. Então, eu só fiquei assustado como meus amigos desapareceram de repente, porque não sabem como lidar com a questão, não sabem se você está bem, se você está mal, não sabem como prestar apoio. Então, foi difícil, mas também foi muito bom, porque várias pessoas me procuraram vendo como eu me dava bem com aquilo, como eu estou tranquilo. E aí, isso é um impulso para eles tomarem a mesma decisão, de passar a lidar com isso de uma maneira boa. Essa reação em torno de quem se descobre soropositivo, ela também tem um impacto na saúde? É, na verdade, eu sempre digo que nós temos hoje o HIV, que tem remédios antirretrovirais, que a gente toma para controlar o vírus no organismo, mas tem outro vírus, que é o vírus do preconceito, que para esse não tem remédio. A questão do HIV, infelizmente, está relacionada a um julgo, a um julgamento moral. Eu me lembro que uma vez eu estava na academia e escutei uma conversa assim de dois rapazes, ou três rapazes falando sobre HIV, sobre AIDS, e um dizia para o outro, não, esse negócio de AIDS tem sempre a ver com bafo no cangote. Então, você repara que é uma questão mesmo assim, questão de preconceito, questão do julgamento moral, de que quem tem HIV é isso, aquilo, outro, não presta, é uma pessoa de má conduta, o que ele fez para ter HIV, não se comportou direito. Então, eu acho que essa questão é muito complicada e essa questão pode matar mesmo. O indivíduo, ele pode, através de um isolamento social, por conta do preconceito, ele pode ir a óbito também. Primeiro, eu acompanho a epidemia e vivo com a epidemia desde 1986. E as pessoas falam o mesmo desde aquela época, de termos de preconceito, de discriminação, e receber o diagnóstico continua sendo a mesma sensação, se expor continua sendo do mesmo jeito. Então, algo aconteceu, ou algo não fizemos, para que ainda hoje continuemos com esses mesmos discursos, com relação a preconceito e o estigma. Eu acho que é uma questão também muito do sistema educacional, porque quando eu comecei a dar palestra lá na FRJ sobre a questão do HIV e AIDS, e eu mesmo não sabia, e eu sou dessa geração de jovens... Você está com que idade? 27 anos. Os meus alunos não sabiam diferenciar o que era HIV e o que era AIDS. As pessoas acharam, ah, surgiu o remédio, diminuiu os efeitos do HIV, menos pessoas morreram com AIDS, continuou muita gente morrendo. Então, não tem problema, vamos transar sem preservativo, vamos parar de falar de AIDS. Parou-se de falar sobre HIV nas escolas. Eu nunca tive uma educação dentro da minha escola falando sobre HIV e AIDS. Quando cheguei na universidade e fui falar para os meus alunos, também o desconhecimento era enorme. Eu acho que isso também está relacionado com uma coisa que nós falamos já há 20 anos, que nós só falamos sobre HIV e AIDS, quer dizer, nós não, o Estado só fala sobre HIV e AIDS no primeiro de dezembro e no carnaval. E a gente tem que falar sobre HIV e AIDS todos os dias, 365 dias do ano. Porque, afinal, o sexo se pratica 365 dias por ano, né? Exatamente, quer dizer, então a gente tem esse rombo enorme, que é esse rombo do desconhecimento, né? Que é um problema muito complicado. Assim como a questão que eu vejo, às vezes, do uso do preservativo, né? Que o Pedro falou. A questão do preservativo tem a questão, obviamente, da questão individual, da responsabilidade individual. Mas não é só a responsabilidade individual. Eu tenho uma responsabilidade estatal, né? De fazer com que eu tenha programas, que eu tenha que ter ideias para chegar a esta população de maneira a tentar convencê-la, né? De que é importante usar o preservativo. Isso aconteceu no início da epidemia? É, no início da epidemia aconteceu e com um braço direito muito forte do movimento social. Que hoje não acontece, porque hoje o movimento social está fechando as portas. Hoje o movimento social está sem recursos. E a gente sabe que lutar contra a epidemia da HIV e AIDS sem movimento social, sem a questão social, é impossível, tá? Fadado ou fracasso. Renato. O uso da camisinha é importante quando se tem um acesso, né? O preservativo feminino a gente quase não tem acesso, né? É uma vez por ano consegue-se chegar à ponta o preservativo feminino, né? A licitação demora-se muito. E o que Jorge falou, né? É importante da prevenção todos os dias. É o que nós, em si, como organização não governamental, fazemos. E com o fechamento de várias organizações, a gente não sabe qual vai ser o impacto da epidemia que já está fadada ao fracasso em si, o programa. E sem as organizações não governamentais, a gente não sabe como vai ficar aí a epidemia. Renato, isso é interessante o que está, chegou agora um conceito muito importante, acesso. E eu acho que existe aí uma grande diferença entre o acesso ao Estado, os serviços do Estado, e o acesso à ONG. Eu acho que durante muito tempo, nós sempre estivemos de porta aberta para fazer um bom aconselhamento, para fazer um bom acolhimento, para fazer uma boa orientação, que nunca o Estado fez. E a um hoje não é capaz de dar. E estamos vivendo uma crise, porque dentro dessa crise e falta de recursos, estamos tentando sobreviver para continuar possibilitando esse acesso para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. A própria capilaridade do programa, que foi uma das grandes razões do seu sucesso, se deveu justamente a essa ação das ONGs. Com certeza, e qual capilaridade temos agora? Eu acho que essa capilaridade de hoje, se falamos em termos de médicos, que eu afinaço um médico, eu diria que está muito deteriorado, vai precisar de uma ponte dessa ferna, porque realmente está mal, não existe capilaridade nenhuma, está em pleno deterioro. O que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais abandonadas. Com certeza, com certeza. Porque na medida que nós estamos fechando as portas, porque não temos possibilidade de oferecer algum tipo de serviço ou acompanhamento, quem dá? Tem um monte de pessoas na rede circulando. Tínhamos antigamente uma rede informal entre as ONGs e o Estado, os serviços de saúde, que funcionava. Mas com o atual deterioro nosso, nossos problemas como ONGs, essa rede informal também está fanecendo, está acabando. As pessoas estão sendo desacompanhadas totalmente. Que descompasso há entre essas informações, digamos, da grande mídia e o dia a dia? O descompasso existe por conta da invisibilidade. Hoje a invisibilidade, com relação à AIDS, é vergonhosa. Hoje a mídia fala pouco, ou quando fala, fala de uma maneira equivocada, como há pouco tempo agora, falou um jornal de grande circulação, um jornal de maior circulação nesse Estado, Rio de Janeiro, dizendo que a AIDS está resolvida. A AIDS não está resolvida. Se não se tomar nenhum tipo de providência, vai recrudescer. Nós saímos do patamar de 35 mil novas infecções para agora quase 40 mil novas infecções por ano. Quer dizer, pulamos, não melhorou em nada. E fazer essa abordagem, como o Ministério, por exemplo, fez agora há pouco tempo, sexta-feira passada, que divulgou um novo remédio, como se o remédio fosse novo, que na verdade não é. É um remédio que já existe, que vai ser agora disponibilizado, ótimo, muito bacana. Mas fazer uma escolha de enfrentamento da epidemia de HIV, uma escolha biomédica, só biomédica, não vai dar conta. Tem que ser uma coisa que inclua a biomedicina com o movimento social. Para mudar esse panorama e voltarmos a ser o programa nacional de AIDS reconhecido internacionalmente pelo seu sucesso, o que é preciso fazer? Vontade política. Acho que é uma união do governo com quem está trabalhando e não é do governo. Acho que é uma união da sociedade e assumir que é um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Ah, eu acho que é vergonha na cara. E reconhecer que temos erro e que precisamos ainda conquistar muito mais. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Jorge, Juan, Leonardo, Pedro e Mara por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E eu quero agradecer a Jorge, Juan, Leonardo, Pedro e Mara por mais um Unidiversidade.